Boas pessoal, afinal também já saiu então o novo vídeo do Fortnite Insider sobre a temporada 6. Vamos então fazer também o react ao novo vídeo que saiu hoje. Pessoal, passem pelo canal dele, não se esqueçam, deixem o vosso likezão, subscrevam também o canal dele. E muito, muito obrigado desde já ao grande Fortnite Insider. Muito, muito obrigado. Tem feito um grande trabalho pela comunidade de Fortnite e um grande salvo ou um grande abraço para ele. E vamos então começar já a ver o vídeo, sem perder mais tempo. Olá Insiders, eu espero que vocês estejam bem e esse é o teaser de número 2 da temporada 6 de Fortnite Battle Royale. Bom, assim como ontem eu fiz uma live no canal às 11 da manhã esperando aparecer o teaser de número 2. Ontem aconteceu o primeiro teaser que foi esse daqui mostrando uma lhama de DJ e a descrição dela. Exatamente, este foi o primeiro teaser do dia de ontem que a Epic Games revelou ontem. E pelos vistos hoje temos aqui o primeiro, temos aqui o primeiro teaser da nova temporada. Bom, assim como ontem eu fiz uma live no canal às 11 da manhã esperando aparecer o teaser de número 2. Ontem aconteceu o primeiro teaser que foi esse daqui mostrando uma lhama de DJ e a descrição dela diz. Todas as grandes festas precisam de um DJ. Exatamente, isso já tínhamos visto no vídeo anterior. Vamos então agora ver do novo teaser que saiu hoje. No teaser de hoje apareceu a sesquinha vaqueira dizendo settle up. No caso prepare set... Uau, muito fixe, muito, muito fixe. Ela ou algo assim. Se ela é aquela coisa que você coloca em cima de um cavalo para montar. Eu não sei... Será que vamos ter cavalos? Não sei se eles estão seguindo o mesmo padrão das temporadas anteriores, mas na temporada anterior essa picareta aqui não foi do passe de batalha e foi sim um item da loja. Caso a Epic Games esteja seguindo esse mesmo padrão, pode ser que essa skin aqui não seja do passe de batalha. Então ainda não é confirmado se ela vai ser ou não do passe de batalha. E bom... É pena porque a skin se... Eu prefiro que seja do passe de batalha, não é? A skin está muito fixe, está muito fixe. Parece tipo um... Do género de co-boys. Na minha opinião essa skin aqui é muito melhor do que uma lhama metálica DJ. Não sei para vocês, deixem as suas opiniões aqui embaixo. Mas sinceramente gostei mais da... Do lhama DJ. Acho dizendo se vocês preferiram essa skin de vaqueira ou a lhama DJ. Na minha opinião eu preferi essa vaqueira aqui. E ontem eu publiquei um vídeo aqui no canal aonde eu comento sobre o possível tema da temporada 6 baseado... Exatamente, fizemos aqui a react. Fizemos a react deste vídeo. Do Fortnite Insider. Depois também quem quiser pode passar pelo canal dele e ver também então o vídeo que ele lançou ontem. Em algumas pistas que a Epic Games deu para a gente nos últimos tweets... Ou então também podem passar pelo nosso e ver o react que nós fizemos também. E assim ver em primeira mão o que eu achei sobre o tema da nova temporada. ...delhes. O vídeo é esse daqui que está aparecendo na tela e eu sugiro que vocês assistam. Ele é muito interessante e também deixem as suas opiniões lá. Bom, então não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrevam... Bem, é assim... Hoje não divulgaram muito. Quinta-feira também já está quase a chegar e vamos finalmente perceber realmente qual é que é o tema. Será que o tema é realmente aquele que o Fortnite Insider disse no vídeo de ontem? Vamos ver, vamos descobrir. Mas já está quase. Pessoal, muito obrigado a toda a gente que gostou do vídeo, que assistiu ao vídeo. Pessoal, se gostaram realmente do vídeo deixem aqui embaixo o likezão. Não se esqueçam, é mesmo muito, muito importante para darem aquele apoio. Subscrevam também o canal que ainda não subscreveu. E ativem o sininho, assim sabem quando é que eu estou a transmitir e quando é que eu lanço vídeos novos. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.